Adeus, Jaga. Você tem que ser valente, Lion. É o seu dever. Sim, está bem, Jaga. O olho de Tandera estará esperando por você quando chegar ao seu novo lar. Gostaria de ter certeza das chances deles, como eu fingi ter. Entretanto, há alguma chance. Não posso prosseguir. Torço para que o piloto robô possa prosseguir daqui. Tarou com perfisbreo! Não podemos prosseguir um tempo. Cuido. Maravilha. Mil. Não... Não forlto. A CIDADE NO BRASIL